Abertura 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 Primeira Abertura Vamos! 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 Rodrigo, não deixe ele se arrumar! Não deixe ele se arrumar aí! Bora! Bora! Quatro minutos! Dois a zero pra eles! Atenção! Pai de acalma do lado do masculino Pina! Tiago Oliveira... Jéssico... ... e a Zé de São José... ... a luz vai ser a dor! Não deixe ele se arrumar! Bora! Vai! Vai! É horrível! Bruno... É certo agora. Vamos esperar aqui já Vai, vai, vai Aê, garoto Defende esse gancho, defende Olha o pescoço, olha o pescoço Estica a perna aí, ó Ele não vai Não vai tirar a perna aí, não Vamos, Rodrigo, acredita, velho, vamos Bora, bora, bora Bora Aê, aê, aê